Bom pessoal, no outro episódio a gente comentou sobre o impacto da FA, comentamos sobre o framework que ele põe que é o CAR ao invés do 4S, que é o CAR, comorbidades, anticoagulação, risco de AVC, controle de frequência de ritmo e a reavaliação daquele paciente, a evolução dele. Comentamos do Chad Sva, e para os nossos alunos do curso de consultório a gente ainda esmiuçou um pouquinho mais sobre as comorbidades e sobre anticoagulação, mas tem um tema muito importante dentro de anticoagulação que a gente queria trazer para todo mundo, que é o primeiro tópico da discussão de hoje, né figas, que é como manejar o sangramento com anticoagulante, porque isso é o que a galera fica com muito medo, então muita gente deixa de anticoagular o paciente pelo risco, né, muitas vezes, cara, muitas, muitas vezes eu ouço falando, não vou dar dor aqui porque eu tenho medo que não tem reversor e tal, prefiro dar varfarina, e mesmo assim o paciente vai e sangra com a varfarina e prefere insistir também, nada contra, mas não dá para você justificar que você vai deixar de dar um doc só porque você não tem reversor, existem medidas que a gente vai falar e dá para a gente manejar. Então, sangramento com anticoagulantes, figas, como que a gente vai abordar aqui pela diretriz? A diretriz divide, então, a princípio em o sangramento com a varfarina e sangramento com o doc, o que você vai fazer para cada um deles, né? Então, com a varfarina, dos dois tipos, na verdade, ele divide em três colunas, que seria o sangramento menor e aquele sangramento mais tranquilo, o sangramento de engiva, que realmente não traz um drama tão grande assim, mas... Não comove muito? É, não comove, mas o cara pode te ligar, o que está acontecendo, etc. O sangramento que não é com risco de vida, mas já é um sangramento mais importante, ele vai comentar o que fazer e dá um sangramento com risco de vida que tem que ser mais agressivo. Então, acho que a gente vai falar primeiro da varfarina, né? Boa. A ideia, quando a varfarina teve sangramento, vai parar a anticoagulação. O grande problema é que a gente sabe que a varfarina vai durar aí alguns dias, quatro, cinco dias, então não vai ser imediato o término do efeito. Se o sangramento é menor, o sangramento que você resolve com compressão local, etc., não teria necessidade de fazer nenhuma medida extra. Talvez só interromper a varfarina e esperar o nível de NR cair para baixo de 2. Ver sempre qual é o nível de NR nesse momento, né? Para ver se não está com o NR muito alterado. E se não estiver tão alterado, tenta esperar cair um pouco abaixo de 2. Se quiser complementar qualquer coisa, pode ir parando aí, Zé. Não, boa, tranquilo. Se é um sangramento, então, que não é com risco de vida, mas já é um sangramento mais importante, geralmente você tem que tomar alguma medida. Vai depender muito do caso. A medicação que a gente mais costuma utilizar é a vitamina K, que vai tentar ajudar a diminuir o efeito da varfarina mais rápido. Você pode considerar a deposição de volume, dependendo do que aconteceu, teve sangramento, etc., transfusão sanguínea, se perdeu muito sangue, e nos casos que realmente está sangrando bastante, apesar do paciente não estar instável, não estar ainda com risco de vida, mas sangrou bastante, aí você pode considerar usar ou plasma fresco ou complexo protombínico, que são duas opções que a gente usa para esses pacientes. São eventos menores, geralmente só a vitamina K e acompanhamento já resolvem. Boa. Por último, quer comentar alguma coisa? Não, é só comentar isso, pessoal, porque lembrando que vitamina K também, é óbvio que a gente vai fazer porque ela é o antagonista, mas ele também vai demorar. Então, se é um paciente que você não dá tempo de esperar reverter, por exemplo, porque é um sangramento maior, caiu mais do que dois pontos de HB, uma hemorragia interna, por exemplo, está melenando, ficou hipotenso, é um cara que você vai fazer a vitamina K, geralmente EV, uma dose de 5 a 10 miligramas, geralmente 10 miligramas EV, e alguns sangramentos menores a gente pode até ajustar com vitamina KVO, quebra um polinho e toma, mas que a escolha seria o complexo protrombínico, porque aí ele já tem os fatores vitamina K dependentes, então ele já atua de uma forma mais seletiva e com pouco volume. Então você vai usar aí algo em torno, tem duas formas de estratégias, a gente pode usar de acordo com o peso ou dose fixa, mas para vocês terem uma noção vai girar algo em torno de 1.000 a 2.500 unidades, por exemplo, de complexo protrombínico. Tanto se você for fazer em esquema de dose fixa, quanto por quilo, tá pessoal? E aí recomendo você sempre seguir a bula, mas saibam que tem duas formas de prescrever. E o plasma ele é legal, mas ele vai muito volume, então se o plasma a gente vai fazer, sei lá, 10 a 20 ml quilo, então um paciente de 80 quilos, no mínimo vai ganhar 800 ml, então às vezes o paciente já está muito congesto, já está descompensado, não vai tolerar. Óbvio então que acaba ficando nessa, preferência para o complexo protrombínico e vitamina K, se não, plasma com vitamina K também. Era só para essa dica prática aí. Não, é, e daí o cara que chega com o seguramento mais importante, com risco de vida, etc., a ideia segue a mesma, você pode até usar vitamina K, mas você precisa de algo que seja rápido. E aqui na diretriz é o único que ele coloca alguma evidência. Daí a primeira opção seria complexo protrombínico, o cara que chega com um seguramento importante. Ele coloca com uma indicação classe 2A, né? Então vai usar o complexo protrombínico, às vezes não tem disponível, o que eu vou fazer? Daí paciência, daí a sugestão seria usar o plasma fresco mesmo, se não tiver o complexo protrombínico, dar a reposição de volume, se sangrou muito, perdeu muito sangue, transfusão de sangue, daí você vai dar todo o resto do suporte. Mas a recomendação inicial, se você tiver disponível, é o complexo protrombínico preferencial mesmo. Em relação aos DOC, daí é um pouco diferente a conduta, né? Então sangramentos menores com DOC, a gente quer lembrar que o DOC geralmente vai durar 24, 48 horas, ele não tem a meia-vida que tem mais farina. Então geralmente, se tem um sangramento menor, um sangramento de erigival, você pode parar o DOC e pular, às vezes, uma, duas doses, que costuma resolver. Então não precisa de grandes medidas. Quando é um sangramento um pouco maior, mas ainda não com risco de vida, daí ele pede para interromper um tempo maior, obviamente, né? Se o cara ainda estiver sangrando. Daí reposição de volume, transfusão sanguínea, etc. E, se necessário, considerar complexo protrombínico também. Aqui ele comenta, se você acabou de tomar o DOC, como o DOC tem uma meia-vida curta, se você acabou de tomar o DOC em torno de duas a quatro horas, você poderia considerar fazer uma lavagem gástrica ou usar carvão ativado, que poderia ajudar a diminuir a absorção desse DOC que você acabou de tomar. O DOC não vai fazer muita diferença, porque dura cinco dias, não vai mudar muita coisa. Mas no DOC, às vezes, pode fazer diferença. Se o cara acabou de tomar e está sangrando, talvez fazer uma lavagem gástrica. E aí, se tem um sangramento com risco de vida, aí os DOCs a gente tem os antídotos, não todos disponíveis ainda, infelizmente. O que a gente tem disponível é o Sizumab, que é o Prax Baird, sem conflitos aqui, que é o Baird de ligar, que se liga ao Pradax, que é o Dabigatran. Então, a gente tem uma medicação que é específica para a Dabigatran. Eu tenho o meu hospital, o Dabigatran, e está sangrando com o Rivaloxabana, não posso usar? Não pode, não tem nada a ver. Então, ele é específico e você só pode usar para quem está usando o Dabigatran, certo? Para a Antideisar, que seria a Rivaloxabana, a Pixabana e a Doxabana, existe o Dexanet Alpha, que já tem estudo mostrando que consegue reverter, mas até onde eu sei não tem disponível ainda em nenhum lugar. Eu já vi até que tem cadastro na Anvisa, tudo na NS, mas não tem disponível em muitos serviços. Acho que para comercialização vai ficar disponível agora em começo de 25, talvez. Porque realmente eles estão começando. Está chegando, está chegando. Mas vai chegar caro, vai chegar caro. Ainda não vai continuar sendo uma realidade para todo mundo. Se não tiver, aí a opção, ele coloca aqui, não tem o Antidato, é um Antideisar, ainda não tem o Dexanet Alpha, aí a primeira opção seria o Contexto Protombínico. Não tem o Contexto Protombínico, aí faz o que você quiser. Usa o Acabana Fresco, vai a transfusão sanguínea e tal. A Mandracaria aí. Lembrando que aqui o Dox, a minha vida é mais curta. Então, a princípio, em pouco tempo já vai estar com menos atividade do anticoagulante. É só, ele coloca até, por exemplo, o Dabigatrana, né? Dializa o cara que você tira da Dabigatrana. Só que vai passar um chale em um cara que está com intoxicação hemorrágica ali, vai passar um chale para dializar. É meio complicado, né? Até fazer isso já passou. E aí, ele põe também essa questão do Andexanet Alpha, ele também vai ser um antídoto interessante para a Enoxaparina também. E a gente não deixa de anticoagular o paciente internado com a Enoxaparina pleno, porque não tem antídoto também, né gente? Então, vamos parar com isso daí. Exatamente. Vamos falar da mesma coisa do Dock.